Fome, pizéria, o arroz de depressão Fome, pizéria, o fome de um matrão Quebra, quebra dia em mim Puxa de fora Quebra, quebra dia em mim Ah, não Meu filho, fã, tão loucura Porra Forra, conserva, forte, forte, forte Ordem, eugora, ordem, eugora Cara Diablo, Cara Diablo A Lata pra falar Político ladrão! O parafuso, o parafuso! Quem quer tocar, fala alguma música pra gente tocar agora. Vai tocar, pra gente tocar. Olha o parafuso aí. O chinês, olha o parafuso aí. Vamos lá, vamos lá! Abosdici! Abosdici!